Fala aí pessoal do YouTube, aqui é o Bruno Holanda e hoje vou dar algumas dicas de como limpar seu computador em casa de forma rápida e simples. Este pequeno tutorial serve para você que tem um desktop em casa. Então vamos lá. Primeiro passo. Depois de desconectar todos os cabos, deite seu computador de forma que a placa-mãe fique voltada para baixo e você tenha acesso a todos os periféricos internos. Abra a tampa principal, geralmente com a chave de fenda de estrela dá certo. Agora que você tem acesso aos periféricos internos do PC, é importante que você descarregue a energia estática que está dentro do seu corpo. Para isso, baixe a parada de pés descalços sobre o piso e tocar na parede também pode ajudar um pouco. Retire primeiro os periféricos que estão ligados aos barramentos. Estes são placa de vídeo, placa de rede, memórias, entre outros. Daí, desconecte os cabos de força. Agora com muito cuidado vamos tirar o cooler, que é o conjunto de dissipador mais ventoinha, que tem a função de resfriar o processador do seu computador. Em meados de 2004, 2004, a Intel lançou esse padrão LGA, onde a grande mudança foi que os pinos estão agora na placa-mãe e não mais nos processadores, como eram nos modelos antigos, a exemplo do Socket 478. E foi aí que começou o terror dos técnicos, pois ao remover esse cooler, as presilhas quebram com facilidade e não são vendidas separadamente. Com o passar do tempo, melhoraram a qualidade do material e criaram modelos que poderiam ser parafusados, resolvendo o problema das presilhas de plástico. Por esse motivo, tenha muito cuidado ao remover esta peça, pois uma presilha quebrada pode fritar seu processador. Resumindo, você não vai poder montar esse conjunto novamente se uma destas presilhas quebrarem. Você vai ter que ir atrás de outra de uma sucata ou então vai ter que comprar um cooler novo. Então pessoal, muito cuidado. Remova a pasta térmica velha, de preferência com papel toalha, guardanapo ou até um papel higiênico. Nunca, nunca, mas nunca use panos, pois podem se prender nas pinagens e no momento que você puxar, lá se foi uma placa-mãe. De preferência, não remova o processador, visto que estamos fazendo uma limpeza apenas preventiva. Mantendo seu processador no lugar, você evita correr um risco desnecessário, pois a pinagem da placa-mãe é muito sensível, podendo quebrar com facilidade e deste modo já era uma placa-mãe. Desmonte o conjunto de dissipador e ventoinha para que você possa limpar com um pincel. Nunca tire a poeira destes componentes mais empoeirados dentro de casa, pois assim você pode espalhar a poeira pela casa, brigar com a mulher, com sua mãe e de quebra, a poeira ainda pode faltar todinha para o seu computador. Então pessoal, não limpem essas coisas dentro de casa. Se tiver muita poeira, vá lá para o outro lado da rua e limpe, porque dentro de casa vai dar problema para você. Neste caso, por ser uma limpeza simples, não vou remover a placa-mãe do computador. Vou deixar ele na posição em pé e pincelar a poeira para baixo, deixando o pano úmido por perto para que ele absorva a poeira. Caso você tire a placa-mãe do gabinete, não deixe de anotar ou tirar uma foto de como é feita a conexão dos LEDs e botões frontais do seu PC, senão você vai se enrolar todinho para montar de volta e pode até queimar alguma coisa aí nesse processo. Use álcool isopropílico para limpar os periféricos internos, pois este leva em sua composição 99,8% de álcool puro. Desta forma, proporciona alto poder de limpeza. Além de ser um líquido não prejudicial aos componentes. Aplique com um pincel, de preferência um diferente do que você usou para tirar a poeira dos componentes. Caso use o mesmo, lave-o com o próprio álcool. Nunca com água. Passe a substância na memória, na placa de vídeo, na placa-mãe e principalmente nos slots. Agora vamos aplicar uma nova pasta térmica no processador. Existem vários tipos e sua função básica é servir como condutor de calor e auxiliar na refrigeração do processador. Ao pesquisar na internet, você pode encontrar vários tipos de pasta térmica, que podem confundir sua cabeça. No entanto, se seu computador for simples, basta escolher uma pasta simples, assim como essa que eu estou usando aqui no vídeo, que custou apenas R$ 5,00 e desempenha bem a sua função. Monte tudo com muito cuidado, principalmente o cooler, dado a sensibilidade das presilhas e certifique-se de que ele está bem preso. Qualquer erro neste momento pode fazer com que seu processador superaqueça e sua máquina fique reiniciando constantemente. Certifique-se de conectar bem tudo e deixar do jeito que estava antes da limpeza. Se você está fazendo isso pela primeira vez, aconselho só fechar o gabinete após testar o computador. Pois, se ele não ligar, você já está com ele aberto mesmo, então é só tentar achar a causa de não ter ligado e consertar. Dica! Certifique-se de conectar bem os cabos da fonte na placa-mãe. Principalmente o conector 12V, que ele é muito esquecido pela maioria das pessoas que trabalham com isso. Principalmente eu, esqueci direto. O vídeo termina por aqui. Deixe sua dúvida ou sugestão aí nos comentários. E caso você queira mais vídeos como esse, deixa seu like aí e se inscreve no canal. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho